Olá, meu nome é André Menezes. Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, o canal é clássico. Estou aproveitando uma brecha de um silêncio aqui, para trazer aqui uma breve mensagem da Palavra de Deus para você. Deixo bem claro que a minha intenção com os meus vídeos aqui não é de adquirir, de conquistar seguidores para os meus vídeos. Não. A minha intenção aqui é de que a leitura, a pregação da Palavra de Deus venha abençoar a sua vida. Claro que isso vai depender se essa Palavra vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro das suas necessidades. Nós vivemos tempos de uma certa forma difíceis, de uma certa forma, porque eu tenho uma outra perspectiva, eu olho para o mundo, eu olho para as árvores, eu vejo a natureza, eu me maravilho. O pô, pessoal, hoje está nublado. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, hoje está nublado. Mas tem dias que o céu é lindo. E eu agora, por causa do AVC, minha esposa levou um AVC, 14 de dezembro do ano passado, eu estou cuidando da minha esposa, obviamente. Então você está me impedindo de sair de casa. Eu tenho uma série de vídeos aqui, eu gosto de falar sobre turismo aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho uma bicicleta motorizada. Então tinha uma sessão chamada Bike Moto Videos. Então eu saí com ela para mostrar as coisas bonitas. Então há muita coisa bonita nesta vida. Só que pode ser que você esteja passando por uma situação tão difícil, tão difícil, que você não consiga perceber essas coisas bonitas. Bom, eu vou ler aqui duas passagens bíblicas. Uma que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40, e outra em Lucas, capítulo também 9, versículo 40 a 50. Os dois textos falam a mesma coisa, com uma pequena variação. Isso é muito importante. Hoje nós temos dezenas, talvez até centenas de denominações aqui no Brasil. As denominações, essa denominação, ela não vem de Deus, é criação, invenção do ser humano. Denominação é um rótulo que foi dado a uma interpretação de uma parte da Bíblia, que fez com que pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, discutissem, brigassem, não concordassem e se separaram, e cada um criou a sua denominação. Por isso que nós temos denominação batista, metodista, uesliana, tudo isso é do homem. Você não vai encontrar uma única menção para nenhuma denominação na Bíblia. Quando a Bíblia falava sobre a igreja de Cristo, falava assim, a igreja de Cristo em Bangu, a igreja de Cristo no Espírito Santo, a igreja de Cristo nos Estados Unidos, como se fosse assim. Claro que esses bairros, esses exemplos que eu citei, não existiam no tempo bíblico, mas para você entender, a igreja de Cristo em Jerusalém, a igreja de Cristo em Roma, entende? A igreja de Cristo era assim. E não a igreja romana, como a liderança católica gosta de colocar, e não a igreja batista, e não a igreja metodista, uesliana, presbiteriana, assembleia, não, nada disso. Isso é coisa dos homens. Então, é muito importante isso. Então, aqui em Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 40, diz assim, Disse-lhe João, não é João Batista, não, João, um dos discípulos de Jesus. Disse-lhe para quem? Disse-lhe para Jesus. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. Olha só, ele estava expulsando demônios. Por que essa pessoa estava fazendo isso? Porque ele, com certeza, ouviu os ensinos de Jesus. Jesus disse, estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, aí estava uma pessoa, um homem, um homem, está aqui, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. E nós, não somente João, todos os discípulos, lhe proibimos. Veja que é interessante. Por quê? Porque não nos segue. Não seguia. Não estava ali fazendo as mesmas coisas, estando no mesmo barco, no mesmo trem, que Jesus e os discípulos. E qual foi a resposta de Jesus? Não lhes proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Então, os discípulos, então nós podemos até hoje pegarmos essa palavra de João e trazer para o dia de hoje, seria o que nós vemos hoje. As igrejas, as denominações A, B e C, falando lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Por quê? Porque não fazem parte da denominação dele. É o que nós estamos vendo hoje. Não sei se você está conseguindo entender. Há muitas pessoas na internet, aqui no YouTube, que vivem a apontar o dedo. Fulano não é crente. Deutrano não é crente. E por que dizem isso? Porque não falam, não dizem e não praticam as mesmas coisas que ele. O que é necessário para uma pessoa ser cristão? Cristão, Cristo. Crer em Cristo. Ter recebido a Cristo, ou a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. E ele procura ler e meditar na palavra de Deus. Agora vamos ler Lucas, Lucas capítulo 9. Como eu falei, também 9, tá? Só que no versículo 49 ao 50. Lucas 9, 49 ao 50. É a mesma situação. João disse, confirmando que quem disse para Jesus dos discípulos que ele tinha era João. Então, nós disse, João disse, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. Então, nós vimos que esses dois textos, as duas perspectivas, tanto de Marcos como de Lucas, viram registrar a mesma coisa. João chegou para Jesus e disse, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. E ele fala, e nós o proibimos. Confirmado, ou seja, nós os discípulos o proibimos. Nós o proibimos de fazer isso. Por quê? Porque não segue conosco. Outras palavras, como eu disse no dia de hoje, não faz parte da nossa denominação. Ou seja, que rótulo essa sua denominação tenha. E mais uma vez, o que é que Jesus disse? Jesus lhe disse, não o proibais, pois quem não é contra vós... Antes ele falou nós, agora aqui nessa perspectiva foi contra vós. Quem não é contra vós é por vós. Então, nós hoje devemos procurar ver o essencial. Qual é o essencial? É Cristo? É Jesus Cristo. Infelizmente, este nome, Jesus, está sendo negado por aqueles que antes o serviam. Pelaqueles que antes se converteram a ele. Para que se cumpra a palavra do apóstolo Pedro. Acho que foi Pedro, se não estiver me falhando a memória. Que disse, negarão até mesmo o Senhor que os resgatou. Negarão o Senhor que os resgatou. É o cumprimento da palavra de Deus. Então, são dias difíceis, porque hoje nós temos pessoas pregando a Cristo. Há outros pregando que Cristo não é mais Cristo. Outros pregando que a sua denominação é a certa e as outras estão erradas. Outros pregando que a sua interpretação é a certa e as outras interpretações estão erradas. É muito difícil. São verdadeiramente tempos difíceis. Mas não são tempos impossíveis de você passar por eles. Porque o importante, na minha perspectiva, é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disse Jesus. E quem é a verdade? Jesus também diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Também, em outras passagens, Jesus disse, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele estava falando dos judeus. Eles examinavam porque sabiam que nas escrituras tinha a vida eterna. Que era alcançada através de Cristo. Jesus Cristo é raiz, disse Jesus, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então nós vemos a importância de você que está me vendo agora e por acaso caiu para queda nesse vídeo. Mas confirme, confirme esses dois textos que eu li aqui. Marcos 9, 38 a 40 e Lucas 9, 49 a 50. E veja, você vai ver, realmente, o apóstolo João, os discípulos João, na ocasião, junto com os outros discípulos, proibiram as outras pessoas, aquela pessoa, aquele homem, correção, simplesmente porque eles não andavam junto com eles. É o que nós vemos hoje. Eu espero que esta palavra, essa simples palavra, tenha sido útil, tenha servido para edificar a sua vida. que o Senhor Jesus, que Deus, o Deus de Israel, é muito importante isso. Ah, que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus de Israel, de judeus. Este Deus, Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, infelizmente, o Cristo que os judeus, que os líderes judeus, os sacerdotes, negaram e mandaram que os ímpios, que no caso ali, os gentios, na pessoa dos romanos, crucificassem a Cristo. Olha só. E que até hoje, infelizmente, estes mesmos judeus, que lá estão, que você escuta na televisão, até hoje, esperam a vinda daqueles que já veio, vinda daquele que já veio, e não reconhecem a Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Mas isso tudo é para que se cumpram a profecia. Vou parar por aqui, senão para não dar um nó na sua cabeça. Então, que o seu Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, abençoe a você e a sua família. Você pode dizer amém para isso? Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho